O blog Eterno Aprendiz está aqui com Jânio Mendes e Jânio Mendes hoje vai nos apresentar uma pessoa que dispensa apresentações, mas Jânio, com você. Muita alegria estar me recebendo em Capulhinho, me amando muito, recebendo esse personagem da política fulminense, um homem que transformou a cidade de Niterói e que agora vai transformar o estado de Jardim, Rodrigo Neves. Olha, é um prazer estar aqui com vocês, no blog Eterno Aprendiz, ao lado de pessoas tão queridas, tive agora pouco no gabinete do prefeito José Bonifácio, uma das pessoas mais queridas do estado do Rio de Janeiro, homem trabalhador sério, íntegro, e vamos estar hoje fazendo essa visita aqui, com o meu amigo coronel de França, com o meu amigo grande reputado, defendeu muito o Cabo Frio e a região dos lados da Assembleia Legislativa, e ao mesmo tempo refletindo sobre aquilo que é muito importante, a reconstrução do estado do Rio de Janeiro. Hoje, infelizmente, no Rio de Janeiro, a gente vive uma situação muito difícil, talvez a pior crise da história do Rio, onde as pessoas estão sofrendo com a pandemia, com o desemprego e com a falta de segurança pública. Mas o Rio de Janeiro tem solução. A região dos lagos, Cabo Frio, é uma região, uma cidade que tem um potencial de superação extraordinária. O que se precisa é um projeto de desenvolvimento que seja capaz de resgatar a autoestima, gerar oportunidade, cuidar das pessoas e fazer com que o Rio de Janeiro volte a ser um estado pujante, uma referência positiva em nosso país. Em Niterói, como o Jani colocou, nós assumimos Niterói numa condição muito difícil, há quase 10 anos atrás, e depois de dois círculos de mandato, nós superamos todos os desafios com uma equipe séria, dedicada, com um planejamento estratégico, ouvindo a população, ouvindo o povo. Quando a gente ouve a sociedade, a gente tem muito menos chance de errar, mais chance de acertar, e é isso que nós estamos fazendo agora, até o mês de dezembro, visitando as cidades, as lideranças comunitárias, as lideranças empresariais, dentro desse projeto do estado do Rio de Janeiro que queremos. E a reconstrução do Rio de Janeiro passa muito pela reconstrução do desenvolvimento de Cabo Ferro e da região dos lados. Muito obrigado.